Que tal uma missa no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiás com todos os elementos da cultura sertaneja? Isso foi o que aconteceu ontem no local. Pecuária é época de rodeio, show, exposição de animais. E por que também não um momento de fé? Mas claro, que no clima da cultura sertaneja. A missa sertaneja começa ao som dos berrantes. Uma idealização de um padre que veio de uma fazenda do norte goiano. E sentiu a necessidade de resgatar a fé na cultura sertaneja. A gente traz os elementos do sertanejo, a bota, o chapéu, as coisas da fazenda, o carro de boi, o cavalo, o berrante. Que são alguns elementos que enumeram a nossa vida sertaneja. E ao mesmo tempo traz também a música de viola, sanfona, que são raízes da nossa vida. E que aí mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida. E tudo isso unido ao espaço da fé, da oração, da intimidade com Deus, transforma a nossa vida. Decoração rústica, ambiente com clima de fazenda. Tudo isso para deixar os fiéis mais próximos da cultura sertaneja. O momento que une fé e as tradições. Senti bem, senti como estivesse lá no rio do sertanejo, na fazenda, tudo. Deu até saudade. Ixi, como senti saudade. Meus pais eram da fazenda, né, minha família. Além das palavras religiosas que aqui ganham rimas sertanejas, é possível sentir a fé que transcede de forma simples, como o povo sertanejo. E aí E aí Obrigado.